Eu já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy se achando no carro dos turtilinos Johnny convida a Dez essa já virou hino Não tá daqui só que mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tem tudo que a vida ganha Viajei marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve rapaziada Meu nome é Superdobacur Manda ele que ir pra tropa Olha o título Esculacho do ano Carlos versus Kant Batalha da Lineal Acho que foi essa que a gente ganhou né É Isso aí Primeira do ano Primeiro título do ano Carlos do Kant Vambora, marcha 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 Começo a fazer meus versos Sabe eu não começo engano Antes de começar a fazer minha rima Já vi que isso é corintiano Só que meu Pensamento você sabe que de errado não tá coberto Porque você é rapaz Igual gols O próprio Imiro Alberto Ei Presta atenção como que faz Cês sabe muito bem Mano que eu já vou falar Vou te mostrar Meu dedo anelar Só tem de ganhar a aldeia Vim tomar o zono da Lineal Ei E aí Você tem alguém pra te inventar Cês sabe muito bem Que isso faço Meu perto Claro Sou potinho Anel não tá Pô Sinceramente meu mano Eu vou arrancar seus miolos Tudo igual a dupla Então tá Tá tomando tacatá E é seu ego que vai te derrubar Não Eu não sou o Imiro Alberto Sou mais para o cara dos artistas Você seria um Imiro Alberto Mas agora risco seu nome da lista Você fala que você é o cara Cê não entendeu Eu não vivo no fracasso Eu não nasci pra ser do Imiro Alberto Cê é 2012 Me chama de cálcio Pô Posso mostrar o porquê que eu sou o rei daqui Primeiro Pois é fofo que cê não tá em barulho Segundo Fica suave o parceiro que eu vou causar sua morte Ele veio tentar roubar minha coroa Morreu como o povo da corte Para O que é que diz para Claro que eu vou alguém mais como o povo da corte Porque essa pessoa só irrita a sua cara Ô Sabe muito bem meu mano O que agora eu faço meu fim Cê é 2012 Eu vou safadinho do Ronaldo Só que na corte eu posto a dinheiro Enfim E entregar o beat no tempo certo Pelo visto tudo tá proibido Esse cara ele acha que é como Entregar o beat no tempo certo Pelo visto tá proibido Essa foi boa Não tá entregando bem o caixa O caixa tá entregando mesmo No tempo eu tava passando E pra controlar ele eu botei um rolex no pulso Ei Cê tá achando o que aqui Meu mano eu tô subediva Só tô se empalhando aposentado Eu imagino o que eu fazia nas antigas A gente tá vendo nas antigas Au 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 Não tá jogando bem o Carlos, tá conseguindo entregar bem a Gima. Então, o Carlos até rimou bem, mas o Kante também tá conseguindo jogar melhor do que ele, tá ligado? Tipo assim, vamos lá, o Kante tava atacando, mas as entregas do Kante tá melhor que as entregas do Kairos. O Kairos tá respondendo bem, mas não tá conseguindo entregar bem. Não sei se é nervosismo, não sei o que ele tá pegando, mas não tá conseguindo entregar bem. Pra mim, 1x0 Kante. Já é tropa, aqueles piques. Até meio que sem dúvida. Vamos verificar pra rebotação. Se tiver durado, não tem como ele dar outro resultado. O modo fã do clube é ativado. Ele acha que vai tomar minha coroa, mas ele que veio afobado. Segundo o round eu vou renascer. Hoje é a vingança dos derrotados, porra. Como você transforma? O fã não tá entregando bem. Pra você... O que você fala hoje é tipo transporte. A vingança dos derrotados. Entregando no beat. Ele acha que vai ganhar. Me explica mais, irmão. Vou te mostrar a liderança em meu nome, ótimo Spare. Chorão do caralho. Meu mano, agora o cantinho já te zoa. Como que é meu fã clube? Ele não disse que a casa era sua? Então mano, vai pegar na boca. Até porque mano ruim é nóis. Respeita as rimas do Kante, porque tem as minhas gemas, não existia JP, Paquete, Caralho, Derecky. Agora te ensinam a fazer free. Presta atenção, meu mano. Se você quer que eu encaixe no play, eu vou te destruir. Eu rimo e ele gesticula. Olha como que o seu verso é horroroso. Assisti as minhas batalhas com o Salvador. Você até ia ganhar, só que você ficou nervoso. Pra que ele entendeu que tem muita gente que é da geração de agora e não é obrigado a saber, tá ligado? Mas essa é a referência da rima dele mesmo que ele mandou pro Salvador, tá ligado? É, só que você fica nervoso. É, eu te falo. Boa, gostei. Mais era. Mais era mais alto. 3, 2, 1, e vai. Tipo, o que agora eu vou poder falar? O microfone pode se tratar, a minha mão não vai faltar. Mas em vivo eu vou louco à vontade. Esse porco aqui vira torresco. Só que você fica fobado. Mais nessa casa, quem é o maior campeão mesmo? Já tinha voltado. Ele que quis ir lá pra poder ter mais impacto que o seu Mike. E aqui derramou folhas. Viu que tava perdendo outro round. Eu vou conversando é um piti na batalha. Uau, sinceramente. Você é meu fã. Pronta você tá de latainha. O caralho já é tanto meu fã que quer ganhar de mim usando minhas rimas. A rima do caralho foi melhor. Mas como ele tentou fazer aquele jogo de rimar fora do Mike pra poder ter mais impacto. O Mike já tinha voltado. Era só ele marcar um cinquinho. Mas ele não quis perder o bagulho. Porque ele já ficou de... Tá ligado? Meio que já tá entrando na mente. Aí ele foi e rimou a capela. A rima foi boa. A punch foi melhor do que essa do canxi aí. Do canxi. A punch... É porque o punch e canxi. A punch foi melhor do que a do canxi. Mas a do canxi foi no Mike. Entendeu? Mas a gente escutou. O canxi já tá na sequência boa. Tipo, ganhou atacando. Já começou o round agora ganhando também. Então o pessoal já tá mais no pique do canxi. O caralhozinho veio de vir pegando na rima. Ah, sei lá, rapaz. Faz um jogo aí. E, pô, tem vários jogos. Vários jogos que o nego usa contra nós assim, tá ligado? Deixa eu ver. Pra usar contra o canxi. Deixa eu analisar. Ah, rapaz. Tem vários. Se quiser apelar, apelar tu é negão. O canxi não. Tu tá jogando em casa. Pode usar o bagulho argumento de fama. Pô, várias coisas que você pode usar argumento. Isso aí é apelano. Dá pra jogar também tranquilo, na sincera. Pegou a visão? Eu não sei. É, aquela... Usando os rival dele de referência. Mas não tipo assim, igual ele fez agora. Que ele entregou uma rima dando cartada pro canxi. Tá ligado? É pra usar os rival de referência mesmo. Tipo, tirar o canxi de aposentado. Falar que o canxi perdeu batalha pra não sei quem. Roubaram pra ele. Falar que o canxi come o Bob. As coisas assim, entendeu? E porra. Vamos com um grito, nego, dar a risada. Quer ver outro round. Parceiro, tem que ir pra dentro pra poder fazer o maior coisa. Senão vai tomar um tio Lala. Sendo maior daí, eu não sendo. Ah, tá pangando ladrão. Aí, sem maldade. O meu sonho era ser o canxi mudando a minha rima. O meu sonho era ser o canxi. Pra rimar ideiasmos pra cima. O meu sonho era ser o canxi. Ou sei lá, ser um basque na norte. Pra eu vir aqui no rima nada. Dá pra até gritar pros meus suportes. Ah, você tá ligado, mano? Que eu já vou falar. Então seu sonho já se concretizou. Até porque rimando assim, como você é o campeão da linea? Aí. Presta atenção. Que eu faço um improvisado. O seu sonho é ser o canxi. Dá uma abraçadinha. Ele tá realizado. Então, pra tu ver, ó. Aí o Cairo já viu que o bagulho não tava maneiro pra ele. Só tinha mais uma volta. Não é matemática que era pra faltar mais uma ainda. Mas foda-se. Aí ele viu que só tinha mais uma volta. Era a última rima dele. Ele usou a última volta pra, tipo, atacar o público. Tá ligado? É, porque, tipo assim. Atacou o canxi, mas atacou mais o público. Pegou a visão, troca. É, pô. Tem que jogar o jogo, mano. Eu sei que tem uma batalha que é complicada. Tá ligado? Tem uma batalha que você acerta as panchas de foto e o pessoal não grita porque tava torcendo pro outro. Tá ligado? Ou tem as panchas que o outro cara não rima nada. Mas todo mundo grita por causa do cara da casa. Ou porque o cara é famoso. Ou porque o cara não é famoso. Entendeu, pai? Mas tem que saber jogar o jogo. Porque senão, pai. Não adianta. Não adianta. É ou jogo o jogo ou nem desce pro play, filho. Tem que saber jogar o jogo. O público é complicado pra caralho, filho. É, tá maluco? Aí quando a gente começou a jogar, começou a entender o público, a jogar certo, botaram o jurado. É, mas complicado ainda. O bagulho é ruim, filho. Tá maluco? Nunca foi fácil, não. Isso aí que vocês acham que é nos cortes. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Esse moleque rima bem, mas nessa batalha deu mole. Deu mole. Deixou o canto de entrar na mente dele. No primeiro round, que era o round, que era pra ele dominar. Ele não tava conseguindo entregar bem as rimas, tá ligado? Um pouco de nervosismo. No segundo round, não jogou o jogo legal, tá ligado? Jogou contra ele. Vacilou. Então, pangou, pangou. Pangou legal. Mas a batalha foi legal? Não, a batalha foi legal, eu te falo. Rapazinha, veja a batalha, veja o que vocês acharam. Tamo junto misturando aquela fé que vocês estão ligados. Comenta brava pra nós gravar aquele hack. Tinha tudo nosso e nada deles, que vocês estão ligados também. Tchau!